Olha só, começa hoje em Governador Vladares mais uma edição do Clama GV, um projeto voluntário sem fins lucrativos e com foco no clamor, adoração a Deus e obra social voluntária. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou chamar o repórter Ivan Duarte. Me conta, a iniciativa é boa, né Ivan? Boa tarde. Nico, meu amigo, você é cristão, eu também, a gente sabe da importância de alimentar o espírito, cultivar a fé e por isso eu estou chegando com um assunto muito interessante aqui no Balanço Geral porque vai acontecer, começa hoje em Governador Vladares, um evento chamado Clama GV voltado para o clamor a Deus, para a obra social voluntária e também sempre louvar a Deus. E sobre esse assunto eu vou conversar com uma das organizadoras do evento, a Santuza Barbosa que vai falar para a gente, Santuza, qual que é o objetivo, quais ações vão acontecer. Primeiro, parabéns por participar de uma obra tão linda. Sim, nós queremos agradecer pela abertura da TV, pelo programa e, na verdade, nós estamos aqui pela terceira vez. É a terceira edição do Clama GV aqui em Governador Vladares. E a intenção, tão somente é, é cumprir o ídio do Senhor. Nós somos aí um grupo de em torno de 150 voluntários, pessoas que já têm um chamado, que reconhecem sobre esse chamado e que entendem que nós precisamos de liberar palavras de vida na geografia que o Senhor nos plantou. E a nossa geografia hoje se chama Governador Vladares. Então, nós assumimos essa responsabilidade social, civil e espiritual. Perfeito. Quais ações vão acontecer? Como que as pessoas podem participar? Ótima colocação. Na verdade, começa hoje, né? A partir das 19h30, nós temos um trajeto, o Governador Vladares foi mapeado. Então, nós estaremos andando, à frente terá um trio, atrás será seguido de uma carreata de carros e de motocicletas. E o nosso convite, em especial, como a comissão do Clama GV, é que quando você escutar a voz, a junção das vozes dos adoradores e dos ministros, que você abra a sua janela, que você abra a sua porta, que você vá para a sua garagem, vá para a calçada. E o principal, abra o seu coração para receber as ministrações do céu em favor da sua casa, da sua família e da nossa cidade. Para a gente finalizar rapidinho, se a população quiser ajudar de alguma maneira, tem como? Tem como. Pode entrar em contato conosco, né, Paula? No nosso arroba Clama GV, o nosso canal do Instagram. Então, hoje nós estamos aí de plantão. Então, se você quiser doar uma cesta básica, Bíblia, o que o Senhor plantar no seu coração, nós estaremos prontos para receber. Ô, Nico, mas eu não vou terminar falando, não. Está com um evento maravilhoso desse. Escuta comigo aqui essa música maravilhosa. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Seu nome é poder, seu nome é cura, seu nome é vida. Quebra as fortalezas, queima como fogo, vento a luz brilhar. E esse nome é Jesus. Obrigado, Ivan. Está feito o convite aí para o Clama GV.